Esse exato momento é um milagre. Não sei nem o que falar, mas é isso, é milagre se apegar, que a gente tem que jogar melhor fora de casa. É isso que a gente tem que se apegar agora. Pior de tudo vai ser depois, se a gente não se apegar nas esperanças, a gente acabar caindo por um ponto de diferença para o Ceará. Isso que vai ser a dificuldade de entender. Mas nesse momento é se apegar no milagre e acreditar. A gente percebe que vocês tentam, mas as coisas parecem que não saem da forma que tem um pensamento de vocês. É inacreditável, né? Se você for ver o jogo hoje, praticamente só nós jogamos em cima o tempo todo. Mas bate um desespero, acaba tomando desespero na hora de finalizar, na hora do último passe. E as coisas não acontecem. Acho que a gente jogou bem de novo, jogamos em cima. Bola que não entra, bola passa do lado, o goleiro faz milagre. E a gente acaba não conseguindo fazer o gol. Depois que tomou o gol, foi um pouco de desespero no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, acho que a gente voltou melhor. Marcando em cima, o CSA acabou não conseguindo sair em nenhum momento. Mas difícil, não sei o que falar. É pedir desculpa para o torcedor. O torcedor está na parte que está na... Eu acho que está certo, envaiar mesmo. Realmente tem que cobrar, porque está complicado. Agora a gente tem que ser homem lá contra o Vasco e tentar vencer de qualquer maneira. Nessa hora, qual que é a conversa no vestiário? Se é que há como conversar alguma coisa, faltando três rodadas. E você mesmo falou que é um milagre. Como que é o vestiário nesse momento? Nesse momento, você tem que escutar o treinador e falar menos. O jogador tem que falar menos. Esfriar a cabeça, porque acaba falando coisa que não deve. Acho que é esfriar a cabeça e deixar para o treinador falar. E amanhã, com a cabeça mais fria, aí os jogadores que têm mais responsabilidade, têm que tomar a frente e tentar falar alguma coisa. Mas nesse momento, é ficar quietinho e trabalhar. Poderia? Nosso sentimento de chegar no vestiário ali e perder dentro de casa, com todo o respeito ao CSA. Sinceramente, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que foram 23 tentativas, todos os agôs. E a bola não entrar, os caras chegaram uma vez lá, né? O goleiro deles deu vários rebotes ali também, no mínimo uns três rebotes ali. A gente não conseguiu colocar para dentro lá. Eles foram lá e colocaram o nosso sentimento. Mas tem três jogos, restam três jogos. Tomou um ponto atrás do Ceará. Nossa briga direta com o Ceará. Então, não vamos baixar a nossa guarda, não. Enquanto houver chance, a gente acredita muito na gente. Nós ali, temos que acreditar em si próprio, né? Em cada um de nós ali, unir forças. Porque nós somos um time muito forte, aprovamos isso por diversas vezes. E não podemos deixar o pior acontecer. Então, nós vamos lutar para poder sair dessa situação. A gente queria vencer em casa. Agora, vamos vencer fora. Temos que lutar para vencer fora. E esse é o único caminho nosso. E são dois jogos, né? Contra Vasco e contra Grêmio. O time vai ainda um pouco antes para o Rio de Janeiro. Você acha que diminui um pouco a pressão? Como é que é focar agora nesses dois jogos contra dois times difíceis também? Não tem jogo fácil no Brasileiro. Não tem, não tem. E o Vasco, ano passado, fomos lá e conseguimos vencer. Mas sabemos que o Vasco é um time guerrido, um time forte. Então, é lutar. Vamos continuar lutando aí, dando o nosso máximo. Desistir, jamais. Tá aí, gente. Esse foi o Egídio. É, não, não sei nem se foi concentração, né? Mas uma chance grande que tinha para empatar o jogo, para a gente crescer. A gente até tentou de... Mas, é... Acho que por mim é culpa, né? Peço desculpas. Eu acho que o pênalti estava no meu pé. A responsabilidade é minha. Assumo a responsabilidade. Mas ainda tem três jogos. Tem três jogos para a gente tentar reverter. E vamos que vamos. Como é que faz para já reverter essa situação contra o Vasco? Não, é fazer o que tem que fazer. É chegar no Rio de Janeiro, jogar. Jogar para ganhar, porque para a gente não interessa o empate, não interessa nenhum resultado a não ser a vitória. Então, o que eu falei? É juntar forças de onde não tem, para que a gente consiga uma vitória importantíssima no Rio. Valeu.